Eu sou pop, eu sou macarone, eu sou olímpa, eu sou racha, e não me alço, e nós somos, e nós somos. Os seus amiguinhos, os beckyaringés, juntos nós somos os beckyaringés. Temos um mundo inteiro no nosso final, sempre encontrando coisas novas para brincar. Todos os dias nós vamos voltar com os amigos dos beckyaringés. Temos um mundo inteiro no nosso final, sempre encontrando coisas novas para brincar. Todos os dias nós vamos voltar com os amigos dos beckyaringés. Temos um mundo inteiro no nosso final, sempre encontrando coisas novas para brincar. Legenda Adriana Zanotto